Nosso domingo juntos. Começa amanhã a segunda fase do maior vestibular do Brasil. 32 mil candidatos vão disputar 8 mil vagas em faculdades do estado de São Paulo. Sala lotada, mas o escurinho não é do cinema. O espetáculo é de revisão dos livros de literatura previstos na FUVEST. É bom ver que está todo mundo no mesmo barco aqui, isso que é bom também, ver que está todo mundo junto. As vésperas da segunda fase do maior vestibular do país, um pente fino em todas as matérias. Sempre tem alguma dúvida, alguma coisa que fica para trás, esquecida, é muito bom revisar. Essa segunda fase é uma espécie de decisão entre os candidatos mais bem preparados na FUVEST. Dos quase 130 mil que se inscreveram na primeira fase, pouco mais de 32 mil seguiram em frente, em busca de uma vaga em alguns dos cursos mais concorridos do Brasil. A maior procura é por medicina, que o Celso vai tentar pela terceira vez. São 115 candidatos por vaga. Todo mundo passou pela seleção da primeira fase. Não vai ser fácil, mas tem que tentar, né? Depois vem psicologia, relações internacionais e audiovisual. Amanhã tem provas de português e redação. As dicas? Texto com clareza, coerência e boa gramática. Além disso, o candidato não pode fugir do tema. Um exemplo simples, se ele tiver que dissertar sobre pena de morte e falar sobre violência contra a mulher, ele zerou. Na segunda-feira, provas de matérias específicas de acordo com o curso escolhido pelo candidato. Com a experiência de décadas, os professores ensinam. A hora é de relaxar e receber apoio. Os pais são muito importantes. Esses alunos precisam de colo, precisam de incentivo. Não botar em cima deles uma cobrança maior que não vai adiantar nada. O que também ajuda é espantar a ansiedade, enquanto não chega a hora da prova. Muita gente começou 2019...